Explicação pessoal, explicação pessoal, o senhor vai querer usar o grande expediente? Então, com a palavra o doutor Rogério, que quer usar o grande expediente. Boa noite a todos, a qual já cumprimentei todos. Vou falar um pouquinho sobre um assunto que, na verdade, é a função do vereador, é sempre fiscalizar. E, se eu estiver errado, que é essa função de fiscalizar, que eu, então, encerro as minhas palavras. Mas a função do vereador dentro dessa cidade é fiscalizar. É o que eu entendo, é o que eu fui eleito pela população, e estou fazendo isso da melhor maneira possível, dentro da ética, dentro da disciplina, dentro da responsabilidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre transporte público escolar. Transporte público escolar, todos nós sabemos que, a cada ano, ele tem que passar por um laudo de vistoria do transporte escolar. Isso é emitido pelo próprio DETRAN. E o DETRAN emite esse laudo, que é um laudo que chama laudo de vistoria de transporte escolar. Todo aquele que transporta alunos do município, ele tem que ter esse laudo. Uma vez que vai fazer a vistoria, eles emitem esse laudo. Só que esse laudo, antes de você emitir ele, o próprio DETRAN do Estado de Goiás, ele divulga, ele fala sobre quando que vai ser essa vistoria. E essa vistoria, em Tumbiara, aconteceu em 2017, porém, em 2017, eu gostaria que depois as autoridades, o secretário de educação, o professor Anoema, que trouxesse o laudo de vistoria que foi feito em 2017. Que eu preciso desse laudo, sim. O gabinete do presidente do DETRAN, ele fala o seguinte. Artigo 4º. O veículo destinado à condução coletiva de escolares, para as fins de circulação e navias, deverá satisfazer os seguintes requisitos. Isso aqui é feito pelo presidente do DETRAN, não é feito pelo doutor Rogério. Seja regularizado na cor branca, com o máximo de 10 anos de fabricação, para veículos de ônibus, micro-ônibus e outros. E com o máximo de 8 anos para fabricação para os demais veículos. Está aqui. Isso vem do gabinete do presidente do DETRAN. Ele ressalta sobre isso. Uma vez que isso é estabelecido, nosso transporte público escolar, ele passa por uma vistoria. Tem que ter esse laudo. É avisado ao prefeito municipal de todas as cidades do estado de Goiás, o dia e o local aonde será feita essa vistoria. Isso é feito através desse papel que foi enviado, o ofício, ao prefeito da cidade, no dia, ofício 005, de 2017, dia 11 de 12 de 2017. Calendário de vistoria de veículos que realizam transportes escolares, referente ao primeiro semestre do ano de 2016. Aí tem todos os locais. Ele envia isso em dezembro. Mas nós sabemos que todos os prefeitos sabem que existe essa vistoria anual. E ela passa por um período. Em Tundeara, ela foi classificada para se fazer no dia 5, 6, agora. Ou seja, ontem, hoje e amanhã. Está aqui no laudo emitido pelo DETRAN. Uma vez que você tem essa vistoria, volta a dizer, tem aquele laudo. A fiscalização, eles mostram, através de vários ofícios, que o DETRAN emite desde janeiro, de fevereiro, de março, que precisa que esses transportes escolares passem por uma vistoria. Pois bem, após todos esses relatos, a Prefeitura de Intumbiara me faz um contrato de caráter emergencial, número 058, 2018, firmado entre a Prefeitura Municipal de Intumbiara e Prêmio Veículos. É uma empresa contratada para transporte, que é de Inhumas, não é de Intumbiara, e foi feito um contrato emergencial. Mas, pô, isso é sacanagem. Emergencial, se está sabendo, desde dezembro, está aqui, os papéis estão falando. Foi feito vistoria em 2017. Então, ela não pode ser caracterizada emergencial. Está usando uma brecha na lei para fazer uma coisa que, para mim, é imoral. Porque tem o ofício que foi enviado pelo Ministério Público de 2017, em janeiro, falando a data. O DETRAN enviou o ofício 004, 005, 2017, em dezembro, falando que tem essa vistoria. Aí me faz um contrato emergencial de 90 dias. Isso é uma falta de respeito com a população, é uma falta de respeito com quem dirige aquelas compras, os motoristas, é uma falta de respeito com os alunos, é uma falta de respeito com os pais e com os professores. Porque esses veículos estão circulando sem essa vistoria. E aí me faz um contrato emergencial que fala o seguinte. O presente termo de contrato emergencial destina-se nos termos do inciso 4 do artigo 24, alocação de 16 vans, tipo Sprinter, por até 90 dias consecutivos e interruptos, até que se deflagre o processo licitatório. Já sabe que tem 90 dias, desde dezembro, ele sabe que essas vans, essas combis que tem dentro de Intumbiara, elas têm mais de 10 anos de uso. Se eu estiver enganado, é que me traga a documentação de todas as combis que tem dentro de Intumbiara. Tem mais de 10 anos de uso. E o Detran não permite, porque está escrito pelo próprio presidente. Me faz um contrato no valor de 643 mil reais e 43 reais e 129 reais e 20 centavos. Está aqui o valor do contrato, que vai carregar os alunos por 90 dias. Ou seja, fez um contrato emergencial, de caráter emergencial, porém sabendo, desde o ano passado, que ia existir essa vistoria desses transportes escolares. Gastando quase 700 mil. Quase 700 mil reais em 90 dias. 700 mil reais dá para comprar 20 combis. Ainda fica com as combis. E ainda vender, aqui tem mais de 10 anos de uso. Vender e ter dinheiro para adquirir. Porque essas combis seriam de 2014, teriam no máximo 4 anos de uso. Ficaríamos com as 20 combis no valor de 680 mil reais, que é só entrar na internet e ver o valor de cada combi. Sou eu que estou falando, é só entrar. Me faz um contrato de pessoas em UMAs. Não dá prioridade para a cidade de Entumbiara, então, para contratar as empresas que são responsáveis por transporte, mas me traz uma empresa de longe, para que possa fazer esse serviço emergencial, sabendo que não é emergencial. Porque já sabia dessa vistoria há mais de um ano. Isso é descaso com o dinheiro público. Isso é desperdício do dinheiro público. Então, eu só estou mostrando como está sendo aplicado esse dinheiro dentro da cidade. É muito difícil, porque, às vezes, a gente vir aqui e criticar. Eu não estou criticando. Eu estou mostrando, mas eu estou mostrando a solução, que era simplesmente comprar essas 20 combis, vender as outras que estão aí, adquirir o dinheiro delas, e ainda teríamos 20 combis nossa, para ficar circulando por mais quatro anos. Agora eu vou fazer, gastar 700 mil reais em três meses, depois eu terei que fazer mais um contrato, eu terei que adquirir mais outro tipo de processo licitatório. Isso é jogar o dinheiro público no ralo. Isso é rasgar dinheiro. Isso se chama-se gestão. Falta de capacidade de administração dessa cidade. Falta de gerir o dinheiro, que é do povo. E, nisso, colocando as pessoas em risco, colocando os alunos em risco, pais. Avô, avó. Colocando os motoristas da nossa cidade em risco, porque a frota tem mais de 10 anos. Então, fica a minha indignação, porque, mais uma vez, eu venho dizer que o dinheiro público é rasgado, ele é jogado fora, vai para o ralo, e ninguém faz o devido comprometimento com o dinheiro das pessoas. Assim como falei da Consturbã, e graças a Deus que fizeram romper o contrato, e que está devendo também a Consturbã, eu acho que hoje a cidade é a cidade do calote. porque ela deve o jogador do Intumbiara, ela deve a Consturbã, ela deve os funcionários que trabalharam até hoje e não acertaram, os 10º, ela deve a UTI que foi embora, ela deve a Aviação Varanaíba, ela deve todo mundo, vai chegar em um ponto que vai ter que vender a prefeitura para pagar essas contas. Então, eu não estou criticando ninguém, pelo amor de Deus, senhores vereadores, não estou falando isso, eu só estou falando que está jogando e rasgando dinheiro fora. Numa crise dessa, o país passando por dificuldade, tanta gente desempregada, tanta gente passando fome, não tem dinheiro para pagar água, energia, telefone, não paga nada. e me rasga 700 mil reais em contrato, sendo que poderia comprar 20 compras e a gente ter esse patrimônio para nós. Estou falando é isso. O contrato está aqui, não sou eu que estou falando, está no portal Transparência, qualquer um pode ir lá pegar. Isso é fiscalizar. Isso é mostrar que o destino do dinheiro público está indo no lugar errado. e essa é a minha função. E eu vou exercê-la até o final desse mandato. Queira sim, queira não. Obrigado. Nada mais havendo esse tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convido os colegas vereadores para a sessão ordinária de amanhã, no horário regimental. Não, 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 não Obrigado.